Power4U é uma empresa dedicada a novas tecnologias, nomeadamente a partilha de powerbanks e uma utilização sustentável de baterias, com uma consciência da pegada ecológica, e achamos que o Congresso da Aresp é o local ideal para promover o uso destas powerbanks e de criar sinergias e parcerias com os aderentes da associação, nomeadamente a parte hoteleira e a parte de restauração. Legenda Adriana Zanotto